O curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da Universo busca capacitar e habilitar engenheiros para atuar no campo de prevenção e proteção de acidentes, nos diversos setores de produção de bens e prestação de serviços. Através dele, você será capaz de vistoriar, avaliar, realizar perícias e indicar medidas de controle relacionadas a riscos nas organizações. O curso tem duração de 18 meses e é oferecido totalmente à distância e com uma mensalidade que cabe no seu bolso. Além disso, o diploma entregue ao final do curso é o mesmo do ensino presencial. Venha para o Universo!